Oi pessoal, eu sou o Marfim e bem-vindo ao nosso canal Gente, o vídeo que eu vim trazer aqui hoje pra vocês é sobre a Beauty Fair 2017 É sobre as minhas considerações sobre a feira Eu vou falar um pouquinho da organização, vou falar do que eu achei, a minha experiência como blogueira E se você quer ver esse vídeo, saber de coisas que as vezes as pessoas não contam Continua assistindo aqui, mas não esquece de se inscrever no canal, de dar um like pra fortalecer a pretinha aqui, tá bom? Vamos começar pelos pontos positivos A Beauty Fair, como vocês sabem, é a maior feira da melicolatina Voltada pro setor de beleza e cosméticos Então assim, é uma excelente feira pra você fazer network, conhecer as novidades Saber os lançamentos que vão estar aí até o final do ano ou nos próximos meses Então isso é excelente Existem muitas marcas Eu mesma conheci sempre muitas marcas através da Beauty Fair Se você não anda as vezes aí em algumas perfumarias, nem toda perfumaria tem tudo Você consegue na Beauty Fair ter contato com essas marcas Então esse é um ponto muito positivo A frente disponibiliza, o transporte é gratuito até o local E cava uma fila muito gigantesca, tá? Isso é o meu terceiro ano da Beauty Fair E esse ano, o primeiro dia tava numa fila muito grande E não tinha ônibus, eram tipo uns micro ônibus que tava lá na hora que eu cheguei E aí eu preferi não esperar porque ia demorar assim, acho que pelo menos uma hora que eu consegui pegar esse transporte E eu acabei indo com outro transporte Não tinha mapa no primeiro dia, os mapas ainda não estavam na recepção Aonde você pegava o cachá, não tinha mapa Então eu não sei se teve um problema com gráfico, ou um problema de distribuição Mas não tinha mapa E por que precisava tanto do mapa se tem um aplicativo? Simplesmente o aplicativo que eu instalei da Beauty Fair Eu e outras amigas tivemos muitos problemas O aplicativo não funcionava Quando ele abria, ele não mostrava o local correto Então era difícil você se localizar A Beauty Fair faz um guia com todas as empresas que estão lá na feira Esse ano eu não vi esse guia Eu acho muito legal porque aquelas empresas que você não consegue visitar no dia Você consegue através desse guia pegar os dados Entrar em contato depois, ou mesmo entrar no site pra você saber quem que é E eu não vi isso na Beauty Fair Mas dava pra saber quem eram as empresas através do mapa Se você conseguisse um mapa Pode ser que tenha tido, mas eu não vi Aquele stop em que você carrega o celular É normal que numa feira como essa Todo mundo queira fotografar, todo mundo queira fazer stop Todo mundo queira fazer snap Todo mundo queira fazer vídeo Então você acaba tendo seu celular descarregado mais rapidamente Não vi ação sustentável de reciclagem de lixo Também não vi nenhuma ação social Então eu acho que numa feira como essa seria legal se tivesse algum tipo de ação social Linkado com a feira A alimentação sempre muito cara Sempre muita fila pra tudo Pro banheiro Pra comprar alimentos Eu vi pouquíssimas marcas com lançamentos veganos Tirando algumas marcas aí como por exemplo a Salon Line que já tinha uma linha A Surya que é uma empresa vegana Eu quase não vi marcas com lançamentos veganos pra atender a população que é vegana Alguns produtos que foram lançados pra pele negra também não atendiam a pele negra Faltou lançamentos com uma carteira que atendesse a maioria das pessoas com pele negra A gente tem que pensar que a gente tá no Brasil Um país em que mais da metade se degrada negro Em que a gente toma sol Mesmo quando a pessoa não se acha negra E a gente não tem produto Então a gente acaba gastando muito mais Porque a mulher negra Às vezes pra encontrar o tom de base dela Ela precisa fazer misturinha E aproveitando Teve uma marca que falou que tinha produto pra pele negra E mal me atendia E aí ela disse que era só misturar Gente, a partir do momento que você faz uma base E você fala que é pele negra E você fala que tem que fazer misturinha Se é misturinha eu não preciso Eu vou comprar de outra marca que tenha Todas essas mesmas marcas que fizeram esses lançamentos Colocaram no stand E todo o seu portfólio Meninas Negras Que eu achei excelente Mas na hora de colocar uma youtuber lá Uma pessoa pra estar apresentando esses lançamentos Não colocaram meninas de pele negra Então eu ia sentir a representatividade Muito na questão de vender palo negro De falar que tem Mas não sentir essa representatividade Na hora de contratar uma blogueira Ou uma maquiadora negra Nada contra as meninas que estavam lá Mas eu gostaria também que tivesse isso Eu vi de as marcas que elas não chamaram Algumas youtubers negras Porque elas estavam com a agenda cheia Eu tenho minhas dúvidas Porque eu conheço a Josi Que é maquiadora e é youtuber E ela não estava com a agenda cheia Eu conheço a Patrícia Avelino Que inclusive é embaixadora da Soundline Também não estava A gente tem a Carol Romero A gente tem a... Da Mata Que são só maquiadoras negras Que poderiam estar lá Trabalhando com essas marcas Não estavam Eu quase não vi nenhuma blogueira negra Principalmente em alguns instantes Que estavam falando da questão Dessa maquiagem negra Então eu senti falta Dessa representatividade Eu acho que é importante A gente ser coerente Na hora de falar Que tem produto para a mulher negra Incluir num todo Não vi representatividade Na questão de meninos Crespos e cacheados A única marca hoje Que eu sei que tem Embaixador masculino É a Soundline Que tem no Jeff Mas assim Mesmo assim Acho que para uma marca Que tem mais de 40 embaixadoras Ter apenas um menino Para mim é complicado Funciona meio que como cota E a gente tem vários meninos aí Que tem cabelos maravilhosos Que falam muito bem Tem uma desenvoltura ótima Eu como mulher negra E com mais de 40 anos Também não vi muitas vezes Representada lá na feira Então eu acho que as marcas Ainda faltam alguns produtos Para quem já tem um cabelo Como o meu Que é um cabelo Que às vezes está passando Por transição Por causa da idade Então eu não vi muitos produtos Que tinham isso A questão de cuidar De colocar uma antidade Também não vi Não vi representatividade Das marcas Em ter blogueiras Acima de 40 anos Eu sei que é difícil achar Mas não vi também Então marcas Comecem a pensar nisso A gente consome também Algumas empresas Pedem para a gente Marcar o horário Quando a gente vai na feira Às vezes De um setor para o outro A gente acaba demorando muito Porque você tem que andar É muito cheio Geralmente você está com mala Geralmente você encontra alguém Geralmente você não consegue passar E algumas empresas Pedirem para agendar o horário A empresa coloca o horário Muitas vezes a gente não consegue ir A gente acaba perdendo Por quê? Às vezes você está em uma empresa E aquela empresa que você está sendo atendida Ela atrasa E aí até você chegar na outra Não dá tempo E quando você chegar lá Corretamente A empresa diz que não vai poder receber você Porque você chegou atrasado Alguns espaços blogs Não tinha pessoas preparadas Para atender as blogueiras Era uma pessoa que não entendia nada Não sabia o que era blogueira Não sabia explicar sobre os produtos E aí você perguntava E a pessoa não tinha Não sabia te dar informação Não sabe como é que funciona A parte digital Como que funciona as redes Então eu acho que Quando você coloca um espaço blog Para você atender blogueiras Você tem que ter Alguém para lidar com as blogueiras E tem algumas empresas Que não são novas na Botifé São empresas que já estão aí no mercado Há algum tempo E cometeram esse tipo de erro Empresas grandes aí Que colocaram pessoas Que não sabiam responder Nada sobre o produto E nem sobre as redes sociais Da própria empresa Empresas que vão atender blogueira E aí na hora Para você receber o press kit Dizer que você tinha que postar Usando a hashtag da empresa Naquele momento Eu acho isso terrível Porque quando a gente recebe Algum produto A gente vai postar Ou vai falar daquele produto Em algum momento Espontaneamente Eu deixei de postar foto Eu deixei de receber o press kit Por causa disso Mas em algum momento eu vou falar Eu vou indicar para alguém Eu vou colocar de forma natural Sem que a empresa me obrigue Naquele momento Onde eu não tenho sinal Onde eu não tenho iluminação Onde eu não tenho meu sinal Com a minha cara Onde não tem a maneira de eu postar Tirar uma foto qualquer E postar no meu filho Eu tenho certeza Que algumas meninas Ficaram muito interessadas No press kit Porque é um produto novo E toda blogueira gosta De levar um press kit para casa A blogueira que fala Que não gosta de receber press kit Eu já fico meio assim É por isso que tem essa profissão Porque a gente faz A experimentação do produto Então você vai ver um produto novo E você quer testar Você quer ter aquele produto Que é em primeira mão Que ainda não está no mercado Ali para você testar E para você falar Olha, eu estou usando Eu vou usar Eu vou testar E aí você está em um lugar Que não tem estrutura nenhuma Muitas vezes não tem cenário legal Que não condiz com o seu perfil Com o seu filho E a empresa Para que te dê o press kit Ela obriga você postar Se você não quer Entregar o press kit Porque você acha Que a pessoa não vai postar É muito melhor Que faça um release Muito bem feito Com a imagem E eu posso acitar Uma empresa que faz Release dessa maneira Que é a Caterine Hill Eu sempre acho Maravilhoso Os releases dele Não me faz falta nenhuma Se eles não me entregam o produto Mas tem empresas Que não entregam E aí fazem Esse erro Cometem esse erro Eu estava em uma fila De uma grande marca E aí tinha uma menina lá Que ela falou Que tinha feito O blog dela Há um mês e meio Porque ela ficou sabendo Que quando você é blogueira E você vai nesse tipo de feira Você recebe brindes Tudo errado Que falou isso para ela O trabalho de blogueira De influenciadora De instagram De youtuber De twitter Seja o que for Qual rede você esteja É um trabalho muito sério A gente gasta muito tempo Para editar A gente utiliza material Você tem que ter uma boa internet Você tem que ter um domínio Você tem que ter uma hospedagem Sabe Eu cheguei na feira Todos os dias muito cedo Eu acordei todos os dias Às 6 horas da manhã E não cheguei em casa Antes das 10 E cansada Pegando condução Gastando dinheiro Para estar lá Para procurar novidades Que eu possa No decorrer do ano Ir mostrando para vocês E algumas empresas Por exemplo As empresas Que não fizeram a seleção Corretamente Uma dessas empresas Aceitou essa menina Que eu estou falando Então assim Não houve seleção Simplesmente Foi divulgado uma coisa E falado outra Eu acho justo Fazer seleção Eu acho justo Também atender Aquelas meninas Que não sabiam Que a empresa Fazer seleção Mas Qual o critério Eu acho que Eu fico perdida Às vezes Uma coisa Que é importante Falar Vocês sabem Que meu cabelo é 3C Mas como eu já fiz Fizei aqui Nas minhas redes Diversas vezes Eu não gosto De fazer fitagem Eu gosto de usar O meu cabelo Como se ele fosse Mais um estilo Tipo quadro Com volume Não livre Eu fiz Tá Pula opção E eu percebi Que no primeiro dia Quando eu fui Com o cabelo Mais definido O meu tratamento O meu tratamento Das empresas Para comigo Foi melhor Do que quando Eu fui no segundo dia Com o cabelo Sem definição Então As empresas Que falam Que precisam incluir A representatividade Precisam aceitar melhor As meninas Que não tem O cabelo Que definem Então Isso é muito gritante Eu Pude Mais ou menos Que sentir Assim Um pouquinho de nada Do que as meninas Que tem cabelo Tipo 4 Sente É muito gritante A atenção Que é dada Para as meninas Que tem o cabelo Bem definido Com a atenção Que é dada Para aqueles meninos Para aquelas meninas Que não tem O cabelo definido Tá Eu passei por isso Eu fui com uma colega E Espero que ano que vem Todos esses pontos Cicados As empresas Consigam melhorar Eu espero Também Que cada vez mais Haja Brogueiras Realmente Comprometidas Que não vão Apenas Para pegar Para as kits Mas sim Para levar Novidades E informações E agregar Para todas nós Não esquece De curtir O vídeo De se inscrever Aqui no canal E se espero No próximo vídeo E se inscrever E se inscrever Obrigado.